Você viu essa escova polvo na internet, todo mundo usando, tendo ótimo de resultados, tanto pra finalizar quanto pra desembarassar, ou mesmo você que já comprou e quer saber como usar, fica nesse vídeo que eu vou te dar todas as informações sobre ela, o valor, como coloca a presilha, como desembarassar com ela, como finalizar, enfim, todas as informações eu vou passar aqui pra vocês pra ver se vale a pena gastar seu dinheirinho nela ou não. Eu acabei de fazer uma hidratação muito potente no meu cabelo, então assim, vou falar uma coisa pra vocês, qualquer escova que você for passar no seu cabelo, pente ou escova, se seu cabelo não tiver minimamente hidratado, saudável, você não vai ter um resultado satisfatório. Eu, antes de fazer essa hidratação que eu vou postar, ou já postei aqui no canal pra vocês, ver lá depois, meu cabelo não durava nem no próprio dia, eu fazia a finalização, ela não tava durando, meus cachos estavam super ressecados, e não adianta você fazer uma finalização perfeita, usar o pente perfeito, se você não tiver com seu cabelo em dia, né, bem hidratado. Ou seja, se atente a isso, se você for testar e ver que não ficou com um bom resultado, tenta fazer um cronograma capilar, usa um creme de boa qualidade pra você recuperar o seu cabelo, e aí sim, tirar suas conclusões com a escova ou creme que você usar. Ela tem um design diferente das escovas convencionais, isso porque ela tem oito fileiras de cerdas, que são flexíveis, dessa forma aqui, são vazadas, e isso contribui, ela promete que contribui muito pra redução da queda do cabelo. Eu vi que ela reduz em 90% a queda capilar, por conta de ser flexível. Ela conta também com uma presilha, que você pode regular, se coloca embaixo ou em cima. Mas aí você tá me perguntando, tá, mas cadê essa presilha? Aqui tá o segredo, olha só, não são todas as escovas que tem isso, mas ó, se você fizer isso aqui, só inclinar aqui pra cima, isso solta, e aqui dentro você pode guardar a sua presilha, gente. Pra quem tem muita facilidade de perder qualquer coisinha e dar mais desse tamaninho, olha só, um esconderijozinho, achei isso aqui muito legal, olha só. Muito fácil de colocar. Vou ensinar vocês a colocar essa presilha, porque quem compra aí, acaba tendo dúvidas de como que se coloca essa presilha, então vou mostrar aqui pra vocês. Ela vem com esses buraquinhos aqui, ó, de medição, embaixo ou em cima que você pode colocar, e eu coloco dessa forma, ó. Aqui também tem uns ganchinhos, ó, onde você encaixa nesses buraquinhos aqui, ó, tá vendo? E não são todos que tem, tá vendo? Só alguns. Então olha como eu coloco. Eu pego assim, ó, como ela é flexível, vazada, isso facilita com que você coloque certinho. Vai colocando um por um, ó, encaixando isso aqui no buraquinho, depois eu coloco o dedo aqui, ó, pra eu conseguir encaixar com facilidade. Vou focar aqui, porque eu tô olhando pra câmera, ó. Vou colocando um por um assim, ó. Viu? Bem fácil de colocar e de tirar também. Ó, você pode colocar em cima ou embaixo. Hoje, nessa finalização de hoje, vou testar com a presilha em cima. Algumas marcas também têm esse cabo emborrachado. A minha não é. Nem todas as marcas são assim. Qual a diferença da presilha em cima ou embaixo? Eu andei pesquisando e eu vi que se você colocar embaixo, ela fica mais flexível e as fitas mais largas. E se você colocar mais em cima, as cerdas ficam mais firmes e as fitas mais fininhas. Eu vou finalizar meu cabelo inteiro com a presilha em cima, mas eu também vou mostrar uma mecha como fica com ela embaixo. E ela também pode ser usada sem a presilha pra desembarassar o cabelo. Aí fica flexível. Eu recomendo que você desembarasse sem a presilha, porque se você usar com isso aqui, ela vai soltar, como o seu cabelo tá embarassado, ela vai soltar com facilidade. Eu vejo muitas pessoas cometendo esse erro. Fala que não presta pra desembarassar, mas usa com isso aqui. Isso aqui vai sair com facilidade se você desembarassar com ela aqui. A proposta de desembarassar com essa escova é justamente ela ficar flexível, entendeu? Eu vou mostrar aqui eu desembarassando e vou contar agora a minha experiência, como foi. Pra desembarassar, vocês podem ver aí como eu tô fazendo, eu achei muito fácil de desembarassar. Essa escova realmente me surpreendeu pra desembarassar, porque ela é muito gentil com os seus fios, com o seu couro, mães ou pais aí que tem criança, que acaba machucando o couro da criança porque puxa com escovas convencionais. Eu já aprovei essa aqui pra desembarassar. Gente, eu não ia nem falar da parte de desembarassar o cabelo com ela, porque eu tava lá desembarassando o meu cabelo, como vocês podem ver no vídeo, e eu achei que tava muito fácil desembarassar o meu cabelo. Eu vou deixar pra um outro vídeo quando tiver mais embarassado pra eu vir testar, porque eu acho que não tava desembarassado não. Mas eu pensei, cara, eu tava cinco dias sem lavar o cabelo. Cinco dias já dá pra ficar embarassado. Aí eu refleti, cara, foi a escova. Tá tão fácil assim por causa dessa escova. Olha o detalhe que eu percebi nela. Tá vendo como ela é flexível? Isso aqui acompanha o movimento do seu cabelo. Ou seja, se tiver embolado, por exemplo, aqui e aqui em cima, essa escova eu senti que uma delas vai lá ainda desembarassar enquanto as outras já estão seguindo o caminho. Eu achei isso muito bom. Eu não senti dor no meu couro nenhuma e ela é muito gentil mesmo com o seu cabelo. Se você quiser investir nela pra desembarassar, tá super aprovado. Eu consegui desembarassar meu cabelo pela metade do tempo. Coisa que eu ficava ali alguns minutos desembarassando, na metade do tempo eu já consegui desembarassar com ela. Tá vendo? Vou começar aqui a minha finalização. Separei uma mecha. Vou umidificar um pouco porque é bom que o seu cabelo esteja úmido pra sua finalização dar certo. Isso seja com qualquer escova, tá bom? O creme de pentear que eu vou usar hoje é da Scala Babosa. Eu já tô há alguns meses usando ela. Se vocês quiserem resenha dessa máscara Scala de Babosa, me conta aqui nos comentários que eu volto com um vídeo específico sobre ela, tá bom? Apliquei um pouquinho de creme aqui. É importante que você coloque uma quantidade de creme suficiente pro seu cabelo pra ele não ficar com aspecto farofado. Vou testar primeiro com a presilha embaixo. Ó, as fitas parecem ser bem fininhas. Ó, primeiras impressões. Como ela tá com essa... Ela é bem grande aqui, eu tô sentindo um pouquinho de dificuldade de manusear ela por ela ser muito grande. Então, ó, eu tenho um pouco de dificuldade de encaixar aqui. Além disso, eu... Como ela não é emborrachada, ela tá escorregando aqui. Olha só, minha mão com creme e ela escorrega aqui, olha só. Então, talvez uma de borracha seria melhor nesse aspecto, né? Vamos ver o restante. Ó, vou tentar passar dessa forma aqui, ó. Hum, acho que encaixou mais, olha só. Caramba! Viu como o lado que você finaliza e influencia? Meu Deus, olha isso! Muito definido, uma vez só que eu passei. Caramba! Eu vi esse truque aqui na internet, olha só. Você passa... E quando chega no final, ó, você faz isso aqui. Ó, a ponta do seu cabelo, dos seus cachos, fica bem fechadinho. É como se fosse um... um dedo lis. Muito rápido. Entendeu? Ó, já gostei, hein? Olha isso! Vamos mudar ela aqui de posição agora, essa presilha, pra ver como fica em cima, né? Passando ali o pente, eu achei que as fitas estavam bem finas e separadas, na parte de baixo. Vamos ver agora com a presilha em cima. Vamos lá! Vou primeiro passar igual a primeira vez, né, que eu fiz. Olha! Não fica definido dessa forma. Agora vamos ver do outro lado. Ó, tô sentindo um pouquinho de dificuldade, ela tá enroscando aqui, porque a cabeça dela é muito grande. Ó, vamos lá! Acho que ela faz fitas mais grossas. Mas, ó, não pegou muita definição aqui, ó. Tô com um pouquinho de dificuldade de passar. Eu acho que é por conta da presilha que tá mais em cima. Gostei também, mas eu tô sentindo os cachos mais grossos. Eu vou fazer a finalização inteira com a espalva aqui. Como vocês viram, tava com um pouquinho de dificuldade, né? Então, assim, eu vou pegar logo tudo de uma vez, ó, e vou passar e já curvando. Ó! Ficou muito melhor! Olha isso! Ai, meu Deus! Muito fácil de fazer cachinho. Olha! Também gostei que ela pega vários cabelos de uma vez, ó. Uma mecha grande, ela já dá conta de pegar tudo. e já dá conta de pegar tudo. Mal tem cabelos acumulados na escova E mesmo que tiver, ela é muito fácil de tirar Por ter esses espaços vazados Olha, só você enfiar o dedo por aqui E fazer assim que sai tudo Mesmo ela tendo essa parte que não é emborrachada Que fica tudo melado Não me dificultou na hora de fazer a finalização Eu segurei aqui assim Às vezes eu segurava assim Mas não sei como seria a experiência dela de borracha, né? Eu não tenho ainda, gostaria de testar Aquele truquezinho de dar uma volta, olha só Faz esse acabamento aqui Agora é só esperar secar E eu volto aqui com o resultado com vocês Tirei o durinho do creme, olha só Ficou com bastante balanço E ficou muito definido Quando eu tirei o durinho do creme Eu até amassei um pouquinho Pra dar um pouquinho de volume E mesmo assim, ó Eu não perdi definição Eu acredito que vai durar uns bons day after aí Olha só Pra desembarassar Ela foi perfeita no meu cabelo Ela não machucou Foi bem gentil com meus fios Foi ali acompanhando o movimento dos meus fios Desembarassando com muita calma E não doeu nada, gente Pra você que é mãe, pai que tá assistindo esse vídeo Tem criança e tá querendo desembarassar cabelo com muito nó Você pode comprar Porque ela cumpre muito bem O que promete Que é reduzir a dor e a quebra ao desembarassar Já quando se fala de finalização Já quando se fala de finalização Eu gostei muito também Então assim, ela não é muito prática, tá? Mas eu acredito que com você testando ela Dá pra se adaptar sim É porque é uma escova nova, né? Ela tem um design muito diferenciado Eu nunca vi aí no mercado Agora que veio essa novidade Mas mesmo assim, eu não me arrependo de ter comprado ela Vou usar ela pra fazer finalização sim Não sempre, mas vou fazer sim E pra desembarassar com certeza Todas as vezes agora eu vou usar ela Ela realmente merece a fama que tem Se você quiser um lugar confiável pra comprar a Suba Eu vou deixar um link aqui na descrição O preço pode variar, tá? Não sei quando você tá assistindo esse vídeo Mas quando eu tô gravando é setembro de 2022 Tá? Entre 10, 15 e 18 reais Tem escovas que são de marca, gente Aquelas que são emborrachada Que é bem mais cara, tá? Uma faixa de 40 ou até mais Mas são outras marcas Se você quiser testar também Eu vou deixar aqui um link na descrição também Eu vou procurar o melhor preço Eu vou colocar aqui a mais acessível E um pouquinho mais cara Que é a emborrachada E qual creme usar junto com essa escova? Você pode usar qualquer creme de pentear E testando aí Mas eu uso cremes mais consistentes Porque é melhor pro meu tipo de cacho Que é o 3B Uma dúvida muito comum também É qual a diferença entre a escova polvo e a escova jacaré Bom, esse vai ser um assunto pra um próximo vídeo Se você quiser uma finalização só com a escova jacaré Deixa aqui no comentário pra mim Que eu vou trazer pra vocês E também posso trazer uma batalha de finalização Com essas duas escovas Uma metade eu penteio com a polvo E a outra metade com a jacaré Mas já adianto aqui que as duas são ótimas pra definição Uma não é tão prática E a outra é um pouquinho mais prática Essa é a principal diferença Se você é novo ou nova por aqui Considere se inscrever no canal Porque aqui eu vou compartilhar com vocês Todas as minhas dicas de cabelo cachado Desde a lavagem até a finalização Tratamentos Tudo que você precisa pra ter um cabelo cachado Bem saudável Bastante definido Mesmo após seco Então já deixa sua inscrição aqui Deixa seu like se você gostou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo